A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U A, E, I, 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 O, U Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha Voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada, A de alicate, A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de apito, A de abajur, A de abajur, ao lado do apito A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de armário, A de anta, A de anta, saindo do armário Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de arroz, A de avestruz, A de avestruz comendo arroz Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de avô, A de avó, A de avó passeando com o avô Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de avião, A de abelha, A de abelha voando com o avião Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de almofada, A de alicate, A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A A de apito, A de abajur, A de abajur, A de abajur A de abajur, ao lado do apito Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra A Má de maçã Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de menina, mê de melão, mê de menina comendo melão Má, mê, mim, mô, mê de milho, mê de minhoca, mê de minhoca andando sobre o milho Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de morcego, mô de morcego, mô de morcego voando sobre o morro Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de mulher, mô de museu, mô de mulher entrando no museu Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de maçã, mê de macarrão Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de menina, mê de melão, mê de menina comendo melão Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de milho, mê de minhoca, mê de minhoca andando sobre o milho Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mô de morcego, mô de morro, mô de morcego voando sobre o morro Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de mulher, mô de museu, mê de mulher entrando no museu Má, mê, mim, mô, mê, mim, mô, mê de morcego voando sobre o morro Obrigado.